Pessoas lindas, maravilhosas, tudo bem com vocês? Vamos acabar aí, acabar totalmente com qualquer relaçãozinha amorosa, afetiva que alguém foi lá, destruiu sua vida, deixou você triste, deprimida, sem saber o que fazer. Tá certo? Se você é novo aqui, já chega dando aquele like maroto, se inscreve no canal. Compartilha o vídeo que é muito importante pra gente, tá certo? Hoje a gente vai causar destruição sim, gente, tá? Destruição em um casal sim. A gente vai estar trabalhando com enxucaveira, tá certo? Pra finalizar os caminhos dos dois. Finalizar, eu falo, finalizar a relação amorosa, tá? Acabar com qualquer sentimento que existe entre os dois. Então, ele vai ajudar a gente nisso, tá certo? É uma simpatia muito poderosa na força do enxucaveira, tá certo? E que você vai realmente destruir aí o casal, tá? Destruir aí qualquer relação, tá certo? Gente, não fiquem com medo, tá? Lembrem, tudo que fizeram pra você, o troco vem, uma hora vem, tá? Então, essas pessoas só vão pagar pelo que elas fizeram com você, tá certo? Você fez isso, depois você pode fazer uma magia, uma simpatia, uma amarração pra trazer seu amor de volta. E vai estar tudo certo, tá bom? Cabeça fresca, não pense coisa ruim, tá certo? Porque você só tá querendo o que é seu, tá? Você só tá fazendo isso porque você sofreu muito, tá? E eu não sou contra não. Então, eu acho que tem coisas que tem pessoas que não sabem com quem tá mexendo, não é mesmo? E quem mexe, meu filho, em terreiro se ferra. Então, vamos lá. Você vai pegar três dentes de alho, tá certo? Três dentes de alho vai jogar aqui dentro de um pote, tá? Pode ser um pote de plástico, podem, tá? Jogou? Você vem, pode vir com a foto dos dois e jogar aqui dentro, tá? Não tem uma foto, você coloca o nome de um aqui e o nome do outro aqui atrás. Jogou. Você vem com pimenta, sete pimentas malaguetas, tá certo? Sete pimentas malaguetas. Ou pimenta em conserva, assim, tá? Pode ser aquela pimenta pronta, aquele molho pronto, pode. Só que tem que arder muito. Essa é a intenção, tá certo? E você vai jogar aqui dentro. E você vai completar... Completar não, você vai botar até a metade de cachaça, tá certo? Pode ser qualquer cachaça. Tem que ser cachaça, gente. Não é whisky, não é cerveja. É cachaça, tá certo? Fez isso, você vai fechar, tá? E você vai enterrar bem longe da sua casa, tá certo? Longe da sua casa, minha gente. Ou então você pode levar ao cemitério e deixar numa cova abandonada, tá certo? Quando você fizer isso e for entregar, antes você segura esse pé de chucaveira. Destrua essa relação. Destrua o sentimento que um tem pelo outro. Que eles não consigam mais viver juntos. Que crie ódio. Que separe os dois. E você peça, tá certo? Quando você fizer isso, você cava e enterra, tá bom? É isso. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo que é muito importante pra gente, tá bom? Beijo, beijo e tchau, tchau.